O Rio Grande saiu na frente. Esse foi o tema da palestra do governador José Ivo Sartori durante reunião almoço com lideranças empresariais da região metropolitana de Porto Alegre. No encontro, promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviço de Esteio, o governador destacou que o Estado está em um momento de travessia para um novo futuro. Hoje, as condições são totalmente diferentes, mas as dificuldades econômico-financeiras, elas têm que superar um estilo de poder público que nós tivemos até hoje, que só estava voltado para si mesmo ou para interesses pequenos e particularizados ou de categorias. Hoje, o poder público tem que olhar para a frente, ele tem que olhar para a rua, ele tem que olhar para os outros lugares e perceber o que ele precisa fazer. Sartori também reforçou a importância da parceria com o setor empresarial. Eu sou daqueles que pensam que o Estado não pode atrapalhar os empreendedores. O Estado deve ser um articulador, ele deve estimular o desenvolvimento.